Fala duelistas, tudo bem com vocês? Aqui eu relembro mais um vídeo, meus amigos, The Yu-Gi-Oh! Duel Links! E galera, eu já quero mostrar pra vocês aí uma nova versão de Camara Artista. O deck não é nem muito antigo no Duel Links, chegou até há poucos meses, né? Mas conseguiu seu espaço, mostrou forte e ele ganhou uma nova skill, que é basicamente a skill anterior com uns buffzinhos e pequenas alterações. E ficou muito bom. Então vamos conferir essa versão agora, não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar com os amigos, e clicar no sininho parceiro e não esquecer que é vídeo todo dia 10 horas da manhã e lives a partir das 8 horas da noite. Bora começar! Bem galera, estou com um deck na tela pra vocês aqui. Pra ser bem sincero, a estrutura do deck não é alterada, tá bom? O deck se mantém a mesma coisa basicamente, só que a gente tem uma skill nova que lembra muita skill antiga. Só que melhor, então se você já usava o deck antigo, troca pra essa skill, tá bom? A skill nova, Confronto de Camara Mágico, ela tem o seu efeito secundário, terciário e quartenário, podendo ser utilizada uma vez por turno, né? Não uma vez por duelo. O primeiro efeito, como sempre, é uma limitação, né? Você não pode fazer invocação especial de monstros, exceto Camara Mágicos e Magos de nível 4. No caso aqui, exceto o deck adicional, né? O deck adicional pode ser uma bagunça tapando o seu deck ali e tudo mais, né? O primeiro efeito da skill é você enviar um monstro Camara Mágico da sua mão e, em seguida, adicionar um outro monstro Camara Mágico do seu deck à sua mão. Então você troca um por outro. Porém, diferente da outra skill, essa aqui tem um pulo do gato a mais. Que se você quiser, você não precisa buscar um monstro Camara Mágico do seu deck. Você pode simplesmente ganhar uma polimerização. Você vai entender porque tem duas opções pra essa carta aqui. O seu quarto efeito, que você vai ver já já, e também fazer a play do Magistros, né? Mas o terceiro efeito ainda se mantém. Você embaralha no deck um monstro no seu campo e, em seguida, joga um monstro Camara Mágico do seu deck em modo de defesa baixado. Mas você pode flipá-lo pra poder fazer coisas, né? E o quarto efeito, que se você controlar exatamente quatro monstros em campo com a face pra cima, você pode revelar uma polimerização, quer dizer, a carta que você criou na sua mão. E, em seguida, todos os monstros do campo passam a ser considerados monstros mecanismo antigo. E podem ser usados como matéria de fusão nesse turno. Essa jogada aqui é pra relembrar o anime. Uma jogada que ele faz usando os próprios Camara Mágicos dele, lá numa situação específica. E traz aqui o gigante do mecanismo antigo do Calma. E esse cara aqui, ele exige quatro monstros do mecanismo antigo. E ele não é afetado por magias nem armadilhas. E na fase de batalha, monstros não podem ativar seus efeitos. Fora que ele pode atacar todos os monstros que seu planeta controla, uma vez cada, e causa perfurante. Um perfurante de 4 e 500, na verdade, é muito, muito, muito bem-vindo. Mas, voltando aqui, o deck se pressupõe a isso, né? Você fazer as suas invocações ali, né? Jogar um monte de monstros no campo e passar, né? Terminar o turno com monstros muito poderosos em campo. Geralmente, um enfurecido aqui. Um sincro bem legal. Quando seu planeta ativar um efeito de um monstro, esse monstro é punido. Fora também que se ele mata um monstro de efeito na porrada e joga ele pro cemitério, ele ganha bônus de ataque pra sempre. Esse monstro que ele destruiu ainda pode dar um segundo ataque na sequência. Temos aqui também o IOS, que é a fusão dos Magistros, que ele possui um efeito rápido durante a fase de batalha de poder se equipar em algum monstro no campo. E, se você se equipar no monstro do oponente, você assume o controle desse monstro do oponente. Fora que ele, equipado no monstro, dá um bônus de mil de ataque e de defesa. E cartas que você já conhece. Como é o caso do Dueler aqui, que dá uma travada no cemitério. E até mesmo a Barata aqui, que eu coloquei lá no finalzinho dos testes, mas eu senti que sobrava uma carta aqui, então eu coloquei ela. É uma carta que pode te ajudar a se recuperar no jogo. Qual é o mundo ideal desse deck? É você jogar no cemitério aqui o Danoso. Ele é um Câmara Mágico que, no cemitério, você pode baní-lo pra adicionar o monstro Câmara Mágico do seu deck à sua mão. Ele tem um efeito aqui rápido de negar a ativação de algum efeito de Burn. Você descarta ele e nega aquela carta, mas você não vai usar isso aqui. Então, dando a skill, você joga esse cara pro cemitério, bane ele e busca alguém. Fora que a skill te deu mais algum cara. E a gente tem duas opções de monstros Câmara Mágicos aqui. Nós temos o Engana Chapéu, que é um Câmara Mágico que se houver dois monstros no campo ou mais, você pode invocar esse cara com essa espécie da sua mão. Isso é efeito infinito. Se você tiver três deles, seu oponente tiver dois, seu oponente tiver dois monstros, tá? Não precisa ser exatamente você. Pode invocar ele especialmente até cansar, tá? Além disso, ele possui um efeito rápido também. Toda vez que você tomaria um Burn, você bota um contador desse cara e você não toma Burn. E quando ele estiver com três marcadores, o ataque e defesa dele se torna 3.300. E o outro cara que nós usamos aqui é o mais doidão, que é o palhaço Ardilus. Inclusive, ele é utilizado em outros decks também, porque se ele é enviado para o cemitério, você pode escolher o monstro Câmara Mágico no cemitério, que pode ser ele mesmo, e invocar ele em aplicação especial. Mas o ataque e defesa dele ficam zerados e você ainda sofre 500 de Burn. E uma forma que você tem de encher o campo é através das plays de Magistros, principalmente envolvendo o Zoroa. O Zoroa aqui faz o seguinte, você pode escolher o monstro Magistros que você controla e equipar ele com monstros Magistros deca adicional. No caso, ele vai escolher ele mesmo, tá? Ele vai equipar um Magistros nele. E se ele é equipado numa carta Magistro, né? Ele ganha o equipamento Magistro, você pode invocar um maco de nível 4 da sua mão ou do cemitério. Então ele ressuscita um cara também, porém os efeitos são negados. Mas vale lembrar que esse cara dá efeito quando cai no cemitério, né? Então você pode trazer para o campo esse cara com o Zoroa e os dois juntos aqui você já faz o Draco enfurecido. E além de você ter o Sincro no campo, o Palhaço Ardiloso vai voltar e você vai ter mais cositas para fazer. E o monstro que você vai equipar no Zoroa aqui por muitas vezes vai ser Artemis. E com ela, geralmente, você vai buscar aqui o Crawler, que ele possui o efeito de enviar o Mago da mão ou de face para cima do campo e se invocar especialmente. Ele possui mais um efeito aqui de poder trocar o atributo dele. Isso vai ser bastante interessante, tá? Aí vai depender de quantos engana-chapéu você tiver. Se você tiver muitos, você consegue fazer até dois Exceeds. Aí nesse processo, o Exceed extra que você vai fazer, por muitas vezes vai ser o Dueler. Se você não puder fazer um Exceed extra, tiver que fazer só um Exceed e parar por aí, você vai fazer a Riliona. Na verdade, você sempre vai fazer a Riliona, mas dependendo do amor que você tem, você pode fazer a Riliona e mais alguém ou só a Riliona mesmo. E a Riliona, ela tem um efeito aqui bem legal. Ela exige dois monstros magos com matéria dela, mas desde que tenham atributos diferentes, ela pode tirar a matéria dela para invocar um monstro magisto do seu deck no cão. E enquanto ela for uma carta de equipamento, porque os magistros, se isso não ficou claro para vocês, eles têm esses efeitos, né? Quando equipados, fazem alguma coisa e eles se equipam, né? Um no outro. E quando estão no campo, eles fazem outra coisa. No caso, os do extra deck, né? Os do deck principal, eles não têm efeito equipados, até onde eu lembro, mas eles interagem com os equipamentos. No caso aqui, ela está equipada, ela pode escolher um monstro no campo e legal os efeitos dele, o que é bem legal, né? Você consegue usar cada efeito dela uma vez por todas. E quem você vai trazer com ela? Ela mesmo, só que na versão tradicional. Riliona, a Magista de Vary aqui, ela, se é invocada em educação normal ou especial, ela adiciona uma carta Magistro do seu deck à sua mão. Aí você vai buscar a mágica de fusão Magistros, né? Que é a Invocação Magistro. E a Invocação Magistro, ela possui o seguinte efeito aqui. Além de você poder fazer qualquer fusão que inclua um mago com uma matéria, se você tiver algum monstro Magistros, se tiver algum monstro Magistros equipado, né? Em alguém, você pode usar esse monstro equipado com uma matéria, o que te ajuda a poupar recursos. A Riliona tem outros efeitos, assim, que se ela for invocada e você já tiver com a mágica de fusão na mão, né? Você pode devolver um monstro Mago seu banido de nível 4 ou menos pro deck. Fora que você pode banir ela pra escolher o monstro Magistro que você controla e equipar o monstro Magistro do seu cemitério que não seja um monstro de nível 4 nele. Basicamente pra equipar os dois extra decks de volta nos caras do campo, né? O deck principal ainda se completa com algumas cartas. A Lança se mostra uma ótima carta nesse deck pra você proteger o seu combo. Esses decks que tem combos frágeis e muito longos, a Lança sempre encaixa muito bem pra proteger e você conseguir fazer esse combo. E o controle mental aqui é insano porque se você joga turno 2 e vem controle mental você ativa o controle mental pega o bicho do cara e transforma ele num Camara Mágico utilizando o efeito da skill. Isso é algo bem nojento e às vezes até injusto. E, voltando aqui pro deck adicional ele se completa também com uma cópia da Nina Ruru que é a deusa de vidro aqui dos Magistros que você usa ela muito mais quando ela tá equipada em alguém, né? Porque ela pode escolher uma carta Magistro sua que vai ser ela mesma e uma carta do seu oponente baixada e quebrada. Uma mágica armadilha do seu oponente na verdade pra destruir, né? E é o tema efeito do campo que eu confesso que eu usei algumas vezes, tá? Que você tira a matéria dela ela escolhe o Mago nível 4 no cemitério e adiciona a sua mão então ela recicla algumas cartas suas. No geral o deck com essa skill nova ficou melhor mas não muito diferente então você não vai ver nada de novo a não ser algumas jogadinhas com a skill que agora você tem possibilidade e como eu falei o deck ficou melhor mas não necessariamente ele mudou muito com a carta nova que é o mecanismo antigo que você é obrigado a usar com a skill que agora você não precisa mais usar aquele bicho Exceed deles Meio que você trocou 6 por meia dúzia só que eu acho que assim o deck fica melhor do que com a skill velha Enfim, de qualquer forma vamos ver agora alguns replays Bora! Primeiro replay aqui contra um deck de desacorrentado e a gente vai dar um OTK muito, muito cruel que esse deck ele consegue finalizar e tem um poder de finalização muito alto Vamos lá Vamos acelerar ali, né? Não que esse deck faça uma grande coisa também, né? Assim, de uma jogada tão longa, né? Não estou mais presa no deck pelo amor de Deus não estou mais errado Vamos lá Ele fez ali a play dele vai acabar já já Não, tem mais algumas coisas para destruir destrói daqui destrói dali tá, voltou e baixou na casa Vamos lá Dessa vez skill jogo fora ali o danoso ele se bane e pego outro engana chapéu Zoroa 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 entra se equipa com o bicho ali e puxa um cara e a gente com a maca equipada puxa Primeiramente o que a gente faz aqui é o 5 que é o TNI guardiloso da Efei volta para o campo a gente invoca mais um bicho especial e ele usa o efeito do bicho dele ali para poder forçar o nosso monstro, né? Ele acreditando que ia fazer link mas não faz link porque ele foi banido não tinha matéria no campo então já era invoca mais um bicho ali a gente faz o duelo porque a gente veio com muita coisa muito monstro para entrar para o especial usa o Crawler ali ele se invoca trazemos a Riliona agora quando a gente dá o efeito da Riliona a gente fica travado em Magistros a Riliona original vem traz a mágica e olha que da hora eu uso o efeito do Crawler no cemitério para equipar Artemis nessa Riliona aqui, né? e vou usar os dois como matéria de fusão que é assim eu passo o campo com dois Exceeds uma fusão e um 5 passo o campo não finaliza puxa um bicho dele ali logo para poder limpar o campo finalizar logo e a gente bate e finaliza com todo mundo é, rapaz tem que respeitar esse deck ele é bom esse aqui é outro OTK que a gente vai dar dessa vez contra Sky Striker desculpa é a gaguejada mas o que acontece aqui é o seguinte galera a gente vai usar o outro efeito da skill que é a gente conseguir invocar invocar não desculpa buscar uma polimerização e com a polimerização a gente vai fazer a play vamos lá o cara está buscando as cartas dele ali fazendo as coisas jogando ali traz esse bicho ali faz link baixa tudo termina o turno e acabou vamos lá ganhou uma carta para a mão ali que é mobilizar vamos lá ver nosso turno a gente veio com a mão muito boa esse deck quando vem com o Zoroa na mão ele joga para valer sem o Zoroa ele dá uma sem problema Zoroa entra dá efeito viu que eu peguei uma pole para a mão porque eu já tenho um monte de recursos na mão já tenho um monte de monstros então tudo bem ele negou ali com o Zoroa sem problema invoca o Engano a Chapéu invoca outro bicho ali fazemos o TN aqui e eu dou a pole faço fusão com os dois da mão porque porque o palhaço vai cair no cemitério e vai voltar ela volta ele até dá a força celeste aqui para poder atrasar mas eu dou o efeito dele aqui puxo o bicho dele e pronto então a gente só conseguiu fazer essa fusão graças a skill olha que loucura falando em skill aqui a gente tem um replay contra o Watch o Watch é um deck muito doido porque a gente encontra muito dele na ranqueada porque é um deck bem idiota e a galera joga de maneira tão simplória a gente resenha as histórias que usam até bot e a gente vai fazer um vou tecar na volta aqui a gente vai jogar o turno 1 fazer aquele turno 1 perfeito que você quer fazer com o deck e na volta a gente vai fazer a play da fusão do mecanismo antigo porque tem alguns duelos que você vê e fala ih, dá para fazer a play do mecanismo antigo só que aí entra a discussão é a play para se fazer? aqui no caso era a jogada para se fazer e você vai entender tá bom? a gente começou aqui com o Dweller fez outras jogadas aqui a gente não conseguiu fazer simples porque a gente não veio com o Zoroa mas a gente foi buscando algumas cartas aqui dando alguns efeitos acho até que eu joguei errado aqui para ter feito outra play aqui para poder trazer esse Iowas aqui talvez com o Nintendo Exceed da Regiona mas enfim para ver o cemitério do cara eu descobri que era o Watch sem problema ele equipou 2 cartas deu espadas da Luz Reveladora o que é bem doideira e equipou mais um bicho e atacou direto tomei esse dano e todas as espadas da Luz Reveladora aqui iriam atrasar o meu jogo eu teria que fazer aquele... eu teria que trazer aquele Exceed dos Magistros para poder destruir a espada só que a gente não tem então o que eu optei para fazer aqui cara eu vou encher o campo de cartas então eu enchi com 1 enchi com 2 tomamos um Burning fizemos aqui a Ninara vamos dar o efeito dela aqui busquei esse cara vou dar controle mental puxar o bicho dele só que eu não posso atacar por conta das espadas da Luz Reveladora e agora com esse último palhaço aqui eu vou jogar ele para o cemitério poder pegar uma pole e vou usar o Quartenário efeito da skill todo mundo agora é mecanismo antigo e a gente faz a fusão zona nova sendo que com essa fusão nova ela é inafetada por magias o que significa que ela não é afetada pela espada da Luz Reveladora consegue atacar direto um replay contra Tachyon aqui aqui a gente tem um duel extremamente sofrido tá galera porque o que acontece as coisas não acontecem é isso que acontece a gente toma eu gosto de mostrar esses replays assim que os negócios não saem muito bem como deveria sair para vocês se prepararem porque é fácil mostrar os negócios lindos e perfeitos é maravilhosa tudo maravilhoso mas não tem que ter aqui a parte do relacionamento abusivo vamos lá ele está fazendo as replays dele ali fez a frisão celeste o que trava já uma carta minha o palhaço lá no cemitério é tudo palhaço alguma coisa eu confundo é tudo chapéu também e vamos lá ele fez mais um bicho aqui deu a skill aqui ganhou a counter trap ele não vai dar o efeito desse cara aqui agora não agora deu o efeito da frisão tá bom pronto então vamos lá a gente joga primeiro de tudo controle mental ele tem a counter trap nega o controle mental só que as vezes o mundo é injusto a gente veio com dois então a gente conseguiu passar por isso aqui dei a skill desmontei o bicho dele trouxe esse cara joguei com a skill aquele ali fora vou dar o efeito do jogo aqui vou trazer um outro mago pro campo trouxemos outro mago pro campo peguei o crawler aqui fiz o enfurecido ele deu repressão a gente conseguiu usar a lança pra segurar por um turno mas não pra sempre e os bichos deles são grandes né vou ter que dar um jeito de passar por eles ainda pego o outro cara aqui invoco ele uso o efeito aqui do crawler trago a reliona pro campo aqui com a reliona a gente tira o crawler traz a outra reliona pegamos a invocação magística o crawler no cemitério traz a menina aqui pra gente usar os deuses como matéria pra fazer a fusão vem o ayahuas aqui o ayahuas a gente equipa puxa bateu destruiu ali bateu ali bateu ali e ainda perdemos o nosso teni né então não foi uma vitória por hora né tá bem pressionado o duelo aqui o cara pode virar isso aqui a favor dele muito fácil fora que o meu teni nível 8 olha lá o lazareno fazendo exit com o bicho só que ele usa o efeito desse cara quando ele usa o efeito desse cara eu até achei que eu ia perder aqui porque ele ia bater na reliona pra vencer o jogo só que ele opta por destruir ela eu falei humm agora que ele destruiu a reliona eu tenho chance de não perder esse jogo porque ele não consegue me atacar diretamente né então ele mesmo se travou cada vez daquele cara então a gente vamos lá skill joga um bicho fora pega outro ali banha aquele do sintero a gente comprou bem né pega esses dois caras eu falo mano o que eu vou fazer aqui envolve os dois faz a ninaro olha só isso ninaro dá efeito pega o zoroa de volta pra mão dê a skill ele volta toma o banizinho ali a reliona se ban aqui o ayahuas e o ayahuas dá mil de ataque eu consigo dar os 800 certinho certinho mano isso aqui quase não foi por que o título da live porque a gente tem que escrever alguma coisa ah skystrike mas veio como legal podia ser mais legal vamos lá ih já veio a mágica de fusão é só faltou vir com aquele outro cara no mundo mas acho que eu consigo fazer ao contrário deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui eu acho que eu consigo espero que eu consiga eu vou dar meu fake puxo o orf cemitério exatamente esqueci desse detalhe você dá aí peito vindo fora já entra no campo puxa do candombo desce invoca faz dweller aqui a gente vai fazer a mão praticamente o máximo faz agora a bruxa do deck e on aqui e aqui só que faltou uma carta na mão tira o crawl faz a própria bruxa pena oh craptou eu dou esse efeito aqui e agora faço a fusão é essa dela aqui ficou legal a gente fez um campo que eu não tinha feito ainda durante a live toda quatro bichos em campo muito legal tem mais efeito aqui dela de equipar o bicho de novo a gente só passa e dá o efeito do dweller logo no começo seja lá do que esse cara estiver jogando a gente vai dar um efeito tá faz de compra ainda a primeira interação tem um banimento do oferecido do ios aqui pra você equipar em alguém 11 cartas no extra verdade qual o deck dele 11 cartas no extra o sky striker ele pega o menino mesmo fazer aí ele invocou a menina da mão não ele deu uma invocação normal que merda foi essa que esse cara fez ele usou uma cópia só dela que doideira foi essa que ele fez que ele tirou o campo e não trouxe nenhuma menina se eu tentar puxar ele vai ativar efeito agora que eu puxo eu não entendi eu dei meu efeito ele tem o que não conseguiu nem ver o cemitério dele o que aconteceu ele quitou ele quitou ele quitou é tá valendo tá valendo bem galera esse é o vídeo de hoje espero que você tenha gostado não esqueça de deixar o like aí embaixo se inscrever no canal compartilhar com os seus amigos e o que mais ah é vídeo todo dia 10 horas da manhã e lives vem a partir das 8 horas da noite beleza enfim galera sobre o deck o deck continua muito bom a skill traz diferenças na minha opinião pra melhor pontuais ali pelo menos no pouco que eu pude testar tá bom fazer o mecanismo antigo é bem legal só que é uma coisa muito muito específica porém o deck já se garante com outras jogadas e poder criar uma pole de vez em quando na mão é algo bem legal porque pode te ajudar a fazer algumas jogadas quando a sua riliona ali falhar de qualquer forma de qualquer motivo beleza enfim de qualquer forma coloca nos comentários o que você acha ou desacha disso tudo tem outros dois vídeos aqui no canal pra você escolher e continuar aqui consumindo a gente e é isso valeu tamo sempre junto e foi